Oi, meus amores! Tudo bom com vocês, gente? Gente, então, estou iniciando esse vídeo com esse cabelo molhado, com essa cara de cansada, sem maquiagem nenhuma Porque hoje a gente começou a mexer na reforma aqui da cozinha Vocês vão ver esse vídeo na segunda-feira E eu tinha me dado folga da cozinha Fábio foi trabalhar e eu falei, olha, traz um lanche, porque não dá Ainda ela está assim meio bagunçada, eu estou cansada E aí esse ser humano me liga dizendo que ele vai preparar a janta E a janta é, pessoal, nada mais, nada menos do que costela, quadrinho e batata Então, tipo assim, o quê? E aí, como vocês viram aí no título do vídeo, é isso? Vamos ver se vai dar certo? Estou com medo e estou com fome Vou mostrar pra vocês, já curta, já comenta e pra nossa família crescer ainda mais Olha, gente, a cozinha está meio bagunçada, mas... Temos uma gatinha ali Mas dá pra vocês verem aqui, mais ou menos, tirando isso aqui que o Fábio nem tirou a coelha Mas enfim, ele comprou a batata, porque a costela com agrião e batata Comprou o agrião certo, graças a Deus, porque eu estava comendo esse hortelã Porque o Fábio não... Hortelã não, bom, hortelã não sei Hortelã não sabe, né, amor? Estava comendo a gente ser espinafre Ah, tá É parecido, né? Não sei Aí aqui, ó, a gente já tinha esse temperinho de carne, ele vai usar, acho que só tem um mesmo Aí vai usar aqui, pimenta do reino, extrato de tomate, alho Ele comprou colorau O que é isso aqui, amor? E aí ele comprou mais pimenta do reino moída Comprou um óleo Olha o preço do óleo, gente Deixa eu ver se vai atualizar aqui Ah, não tá focando Nove reais Não tá focando, porque eu tenho que apertar aqui pra focar Mas, enfim, e a costela ali que ele vai cortar Ele poderia cortar na pia? Poderia, porque a pia tá limpinha Mas a pessoa é cozinheira e disse que aqui é o mesaplar dele Então ele agora tá cortando ali Tentando, né? Com essa farinha Por isso que eu falei pra você cortar aqui na pia Pra você ficar melhor, porque a carne tá caindo Acontece, né, melhor as famílias Bom, isso é pra você ver o que eu sofro Porque quem amola aqui as facas é você E quem utiliza elas no dia a dia sou eu Então é isso aí que eu passo Quando você me pede uma carne, um frango É assim, porque não tá cortando nem papel Tá cortando nada Você botar teu dedo ali e não corta Faz o teste Ele é maluco, cara Mas, enfim Vou gravar Eu não vou ficar aparecendo aqui Vai ser o senhor Fábio que vai comandar tudo Porque eu tô de folga da cozinha E espero que essa comida seja boa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Então, gente Agora eu vou deixar aqui cozinhando na pressão Uns... Quanto tempo? Que eu não sei Gente, olha Vai depender muito Mas vamos fazer o seguinte Vamos deixar uns 30 minutos 20 minutinhos primeiro Enquanto isso eu vou Peloar na cebola Ô, cebola A batata Vou descascar na batata Isso, deixa eu tirar a batata Lavar o agrião E aí enquanto isso Fica na pressão, depois ele tira Porque como ele que tá fazendo, gente Eu não vou mandar ele deixar um tempão ou pouco tempo Ele tem que ir aprendendo A ir olhando o jeito da carne Porque tem vezes que a costela tá boa Tem vezes que a costela não dá Geralmente eu acho que ela leva 40 minutos pra ficar pronta Mas aí você tem que ficar dozando a água também Então vai ficar aqui 20 minutos na pressão Vai pegar tanto E enquanto isso, como ele disse, ele vai pelando a batata E aí 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 O que é isso? Então gente, acabou que eu acrescentei o agrião, ó, tampei a panela, pra deixar ele dar uma murchada, ó, aqui tem um arrozinho já, e uma farofinha pronta. Então gente, isso aqui ó, foi finalizado, com sucesso, vou mostrar o agriãozinho aqui ó, ui que delícia, tava sonhando em comer. Olha gente, eu aproveitei né, que ele não sabe fazer na panela assim, só na panela de arroz, fiz um arrozinho, e a farofinha aqui. E aí Fábio fez exatamente assim, ficou, tem certeza que ficou uma delícia, porque eu já experimentei. Ah, é, nem eu experimentei, só experimentei o molhinho aqui ó, dá uma sopinha da boa. Dá uma sopinha da boa? Dá. Então agora a gente vai comer e Fábio vai finalizar o vídeo pra vocês, então é isso, fala aí, qual é a frase que eu tenho que falar pra finalizar? Qual é a frase? Então é isso meus amores, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostarem, se vocês gostarem, cliquem em gostei, não se inscreve, não esquece de se inscrever no canal. Seja muito bem-vindo né, quem tá chegando agora, se vocês gostarem do Fábio e do vídeo assim. Eu não gosto muito de cozinhar, mas eu tava com muita vontade de comer isso aqui e ela não ia cozinhar. Então comentem muito aqui pro Fábio. São 11 horas já, a gente ainda não jantou, e olha o que a gente vai jantar. Então comentem aqui se vocês querem mais Fábio na cozinha. Ó, ó, olha isso, olha essa situação. Ó, profissional. Ó, ó, olha isso. Parece que foi o que fiz. Nem parece. Faz fogo cozinheiro de verdade. Que faça mais vezes. E um detalhe pro meu chinelo. Beijinho, manda beijinho. Um beijo. Eu me despeço por aqui, gente. Eu tava até dormindo. Eu acordei pra vir fazer arroz rapidinho pra gente jantar. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, um ótimo final de semana. Um beijinho. E segunda-feira a gente tem vídeo de obra no canal. Tchau.